O que? Fiquei preso! What? Oxe, o que aconteceu? Mano, a mina me prendeu, velho. Eu não consigo fazer nada. Velho, meu, a mina me bugou nas paredes de gelo, mano. Eu vi ela, hein, eu vi ela, hein. Toma, trintão, toma esse HS, esse capa louco. Chupes, que isso, bro? Vai, filho, é a vingança agora. Olha ela lá, ó. Lá em cima, já vai começar tomando, ó. Tá, não foi. Suave. Dá, cara, vai. Hum, setentão, delícia. Nossa, oitinho, velho. É isso, filho. Foi de base, Alissonzinho? Foi mal, cara. Ih, o cara foi de desiste, mano. É isso mesmo? O cara foi de desiste? Que isso, Alisson? Poxa vida, Alisson. Aí não, né, Alisson? É isso, rapaziada. Eu sou muito bom no Free Fire, né? Eu sou o melhor jogador do Free Fire mundial. E o Alisson ali, ele chegou a desistir da partida, né, mano? Ele não quer mais jogar comigo porque ele viu que não vai ter chance, né? Então, como um gesto de gente boa que eu sou, eu vou mandar uma dancinha aqui pra ele e vou sair da partida pra ele poder ganhar a vitória. Pronto. Agora ele ganhou o jogo porque ele claramente não iria conseguir ganhar de mim, né, gente? Oi, Halilux aqui. Quem mais poderia ser? Não é mesmo? Estava eu aqui jogando o meu Free Fire depois de muito tempo. E eu não sei porquê que eu tenho um chimpanzé aqui do meu lado, mas ele é muito estiloso, tenho que admitir. E assim, né, mano? Vocês sabem que eu sou fanático por Free Fire, né, cara? Eu acho que eu já falei aqui no canal, né? Eu já falei, né? E assim, eu costumo falar pras pessoas que eu não jogo Free Fire. Eu vivo Free Fire. Free Fire não é um jogo, né, rapaziada? É um estilo de vida. Nós que jogamos Free Fire, a gente não simplesmente joga, sabe? A gente respira Free Fire. Tudo que a gente faz na nossa vida tem o Free Fire correndo em nossas veias, sabe? Porém, eu tava aqui jogando o meu Free, faz de boa, e bateu aquela fome, né? Porque é normal você sentir fome durante o dia. E eu pensei, mano, já que eu tô aqui no meu Free Fire, jogando Free Firezinho e tal, por que que eu não como Free Fire também, tá ligado? Aí eu tive a brilhante ideia, né, de entrar aqui no iFood pelo meu celular e pesquisar aqui, ó, Free Fire. Porque, né, obviamente eu iria encontrar um Free Fire no iFood. E eu achei aqui, ó, Burger King Free Fire. Eu acabei descobrindo, mano, que o Burger King fez aqui um combo do Free Fire, cara. E o combo do Free Fire vem aqui um hambúrguer diferenciado, vem um franguinho em forma de granada. Enfim, mano, é um negocinho interessante, eu acho que vai ser legal pra mostrar aqui pra vocês no canal. Então eu resolvi comprar. O único problema, né, é que o único Burger King que tinha isso aqui perto de casa é muito longe. Então, assim, o frete tá R$20, né, a entrega tá mais cara que o próprio pedido, quase. Mas eu vou pedir isso aqui, né, pra gente poder ver em vídeo, né, o que eu não faço por vocês. Mas é isso, né, rapaziada. O vídeo de hoje vai ser um boxe combo do Free Fire e do Burger King. Vamos descobrir se o combo tá gostoso, se o lanche tá gostoso. Eu gosto do Burger King porque direto eles fazem umas promoções diferentes. Eles já fizeram parceria com Call of Duty, com a Loud, Stranger Things. Agora eles meteram o Free Fire aí, né. O do Call of Duty eles deram um codiguinho, mano. Vamos ver se o do Free Fire vai ter codiguinho também. Mas então é isso, eu fiz o pedido do lanche, vamos esperar chegar. E vai ser isso o vídeo de hoje, tá ligado? O unboxing do lanche do Free Fire, mano. Espero que vocês gostem. Lembra de dar um like aqui, né, porque dando um like aqui você vai me ajudar demais na entrega do vídeo. E se você é novo aqui no canal, mano, se inscreve, porque se inscrevendo aqui tu vai ter um novo melhor amigo, que sou eu. E é isso, vamos pro vídeo. É isso, rapaziada, tá chegando aqui, ó, o meu combo Free Fire. Previsão de 3 minutos. Então eu já vou vestir o meu chinelo do Naruto aqui. E vamos lá embaixo. Eu espero de verdade que tenha codiguinho, mano. Porque tá muito caro esse combo, né, velho. 40 contos, pelo amor de Deus. E é isso, rapaziada. Chegou o nosso combo Free Fire, mano. É isso. E assim, rapaziada, eu já avistei uma coisa. Eu acabei vendo que tem codiguinho sim, tá. Então se vocês comprarem o combo Free Fire, vai vir com codiguinho. O que a gente ganha ainda, eu não sei. Para resgatar até dia 30 do 6, através do site Howard's FF Garena, blá, 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 blá. E eu não vou mentir pra vocês, eu tô bem ansioso aqui, né, mano. Meu sonho é ter diamante no Free Fire e comprar minhas skinzinhas. Então se os malucos derem uns diamante aqui, vai ser muito top, né, mano. Não é diamante, né, rapaziada. É Dima, né. Tem que falar direito, cara. Tava assistindo um vídeo dessa corna aqui. Howard, espero que o entregador não tenha roubado o meu codiguinho, né, velho. Porque o codiguinho fica na nota fiscal, mano. Aí, ó. Vamos resgatar o codiguinho aqui, moleque. Que isso? Fazer o login, né, o meu Free Fire é pelo Facebook, mano. Agora tá mandando digitar o código, né. Achei que eu já tinha digitado, mas vamos lá. BK, FF. Será que vai, velho? Espero que vá, mano. Congratulations, você resgatou o codiguinho BKFF. Vai entrar na sua conta em 24 horas. É isso, rapaziada. Resgatamos o codiguinho no Free Fire aqui. Não fala o que a gente ganhou. Resgatei aqui. O que eu ganhei? Não sei. Será que rola a gente fechar e abrir o jogo? Ver se a gente ganha alguma coisa, mano. Enquanto minha recompensa não entra no jogo, vamos fazer um box do hambúrguer aqui pra gente ver se o negócio é bom mesmo. Ah, vamos lá, né, cara. Logo de cara, eu achei a embalagem bem pequena, né. Eu esperava mais. Até porque é um combo de 40 conto. Geralmente no BK, né, eu compro o Whopper, que é o sanduíche mais barato do BK. E só o sanduíche, ele já é maior que essa embalagem aqui. Eu tô achando que... O que que é pequeno isso aqui, tá? Eu acho que a gente vai se decepcionar um pouco no tamanho do lanche. Mas tudo bem, né. Vamos entender que o que importa nisso aqui, no caso, é o codiguinho, né, cara. Antes da gente abrir, né, mano, eu queria agradecer, né, a Pichal por ter mandado pra gente essas duas peças aqui, né. Pra quem não sabe, eu vou montar um PC novo. Inclusive já chegou meu gabinete, olha que gabinete lindo, cara. E a Pichal, né, juntamente com a Intel, me mandaram esse novo processador aqui, o Intel i5, da 13ª geração, né, que acabou de lançar aí, mano. E esse processador aqui, mano, vai me dar um desempenho muito cabuloso nos jogos agora. O meu PC, ele tá meio fraco já, já tá meio ultrapassado. E graças a esse processador aqui, meu PC vai voar e vai rodar todos os jogos existentes na face da Terra até hoje, que existe, mano. E é isso. E eles me mandaram aqui no processador e a placa-mãe da ASUS. A ASUS, mano, pra mim é a melhor marca de placa-mãe, placa de vídeo, essas coisas. Eu gosto muito deles. E é isso, mano, muito obrigado aí, Pichal e Intel, por fazer essa parceria aí e me ajudar na montagem do meu PC novo. Agora, né, aqui pro nosso PCzinho novo, falta chegar as fãs, né, que eu comprei várias fãs. No caso, esse gabinete vai ter 8 fãs. São 3 ali atrás, 3 aqui embaixo, 1 aqui atrás, 1 aqui em cima e ainda vai ter 2 fãs que vai ser do Watercooler que eu também comprei. Aí vamos ter que esperar chegar tudo, mas assim que chegar tudo a gente vai montar um PC gamer muito brabo, cara. Vai ser o melhor PC que eu já tive na minha vida, vai ser incrível isso aqui. E eu vou trazer tudo em vídeo aqui no canal, a montagem desse PC, as peças que eu comprei. Então, se você quiser acompanhar essa jornada, mano, já se inscreve aqui, beleza? Mas vamos abrir aqui esse lanche do Free Fire. Inclusive, eu tô achando que eu vou ter que reiniciar meu Free Fire, cara, porque não chegou recompensa nenhuma aqui, cara. Botei pra abrir de novo. E vamos de unboxing aqui, né, mano? Que beleza, né, cara? Veio aqui, né, o nosso boia-burger. É o boia-burger, hein, galera? Esse hambúrguer aqui é feito exclusivamente com carne de gado. E não é nem meme, realmente é. E veio aqui o nosso grané de chicken, né, cara? Que é um frango de granada. E aqui tem um mapa aqui, ó, o mapa de bermuda, né, gente? Olha que legal. E aqui do outro lado, eu acredito que tenha vindo a bebida, né? Porque, né, eu pedi aqui uma bebida saudável, né? Um suquinho de manga 100% suco natural. Acabou já, é isso que vem. Tá aqui o nosso combo Free Fire. Vamos às notas aqui de primeiras impressões. Vou ser bem sincero com vocês. E eu vou falar aqui como um consumidor que valoriza o seu dinheiro. Sei lá, cara, isso aqui tá muito pequeno, mano. Eu paguei 40 reais nesse combo que vem um hambúrguer, um franguinho e um refrigerante ou um suco. Você pode escolher. Com 30 reais, mano, você compra um combo Whopper. E o Whopper é duas vezes esse hambúrguer aqui, tá ligado? Então, assim, eu diria que vale a pena comprar isso aqui pra poder te satisfazer, né? Satisfazer a sua fome. Eu diria que não. Ah, vale a pena comprar isso aqui pra poder ganhar o Codiguinho? Também não sei porque eu não recebi o Codiguinho. Vamos ver se é aqui no e-mail que chega. Ó, Codiguinho chegou, mano. Puts, grila. Codiguinho Burger King FF. Parabéns, você resgatou os itens com sucesso. Assim, gente, eu já tô bem receoso porque o que eu resgatei aqui foi um baú, mano, com óculos. Todo mundo sabe que os baús do Free Fire não vem nada de bom, né? Só vem derrota, cara. Mas vamos coletar, vamos clicar em abrir. Espero que não venha um óculos, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Um, dois, três e... Eita, veio uma caixa aqui. O que é essa caixa? Equipar? Olha a onda. Preparado pra curtir areia. Mano, eu ganhei uma caixa de morte, cara. Mas agora uma pausa rápida pra gente falar da Blaze. Blaze é o maior site de jogos da internet. É um site onde você pode colocar seu dinheiro e jogar jogos pra tentar fazer mais dinheiro. Porém, esse site é proibido para menores de 18 anos. Então, se você tem menos de 18 anos, já pula esse anúncio porque não é pra você. Na Blaze, você pode jogar vários jogos como o Mine, o Crash, o Double, o Dice. E agora a gente vai ter o Plinko. É um jogo novo que vai sair muito legal e se você quiser participar dele, basta você entrar nessa página aqui e clicar em juntar se ele se despera. Aí você já vai poder participar dele assim que lançar. Mas hoje a gente vai jogar aqui o Crash. O Crash é um jogo muito da hora, cara. A gente vai escolher aqui uma quantidade de dinheiro. Eu vou colocar aqui quinhentão. E assim que a gente clicar em jogar, esse gráfico vai começar a subir. Então vamos lá, vamos deixar ele subir, vamos deixar ele subir. Quanto mais esse gráfico sobe, mais dinheiro você ganha. Porém, se ele quebrar, você perde tudo. Então você tem que tirar seu dinheiro antes dele quebrar, mano. Então vamos deixar ele subir aqui até, sei lá, uns 3. Vai. Isso. Isso. Boa! É isso. Conseguimos multiplicar nosso dinheiro por 3 aqui. A gente tava com uma banca inicial de 1.000. Agora a gente conseguiu ir pra 2.000 ali. E tá vendo? É muito fácil ganhar dinheiro na Blaze. Mas é muito fácil perder também. Então tenha consciência disso, cara. Jogue com responsabilidade. Se for colocar dinheiro no site, coloca o valor mínimo que 40 reais pra você poder ir treinando. Assim que você tiver uma confiança, aí você coloca mais. Caso você queira jogar, usa esse código aqui. Que usando esse código você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até 1.000 reais. E 40 rodadas grátis pra você poder já ir treinando. E o site aceita várias formas de pagamento. E o que eu recomendo é o Pix, né? Porque com o Pix, você põe e o dinheiro já entra na hora. Você já pode jogar, ó. Mas essa é a Blaze. Espero que vocês tenham gostado. E bora pro vidro. Basicamente, eu... Quando eu morrer, vai aparecer essa caixa aqui no chão pra pessoa me lutear, velho. Caralho, olha que da hora esse espólio que eu tenho aqui. Nem sabia, velho. Vou usar essa. Caguei. Não vou usar do BK, desculpa. Na real, isso aqui não é nem do BK, mano. É do Olha Onda. Preparado pra corte areia. É só isso que vem, cara? É isso, galera. O código do Free Fire vem um baúzinho aí que vem um espólio de Olha Onda. De boa. Já sabemos que pelo código não vale, né, mano? Mas vamos lá, né, mano? O acompanhamento desse hambúrguer é esse franguinho aqui. Que no caso é um franguinho granada, né? Espero que não exploda na minha boca. Tá aqui o hambúrguer, né? O hambúrguer tem um pão laranja, velho. Olha isso, mano. Porque, né, o Free Fire é laranja. Aí aqui dentro vem bacon, né? Vem bastante bacon até. Bacon, cheddar, molhozinho. Tá, o lanche vem duas carnezinhas, né? E assim, bacana, bacana. Bem cheiroso, mano. Tá apetitoso isso aqui. Mas é isso, né? Vindo todas as coisas. Agora é hora da gente experimentar isso aqui. E ver se é bom, pelo menos, né? Beleza, vamos jogar tudo aqui em cima mesmo. Pra gente poder... Vamos abrir aqui o suquinho, né? Troquem o refrigerante pelo suco. Uma delícia. Vamos começar aqui pelo franguinho granada, né? E como eu disse, espero que não exploda na minha boca. Mas vamos lá. Um, dois, três e... Não reparem que tem um vermelhão na minha testa, não é? Porque eu tava com a câmera aqui na cabeça. Mas, cara, o franguinho é bom, né? É um nugget, tá ligado? Sabe aqueles nuggets de mercado que você compra e tal? É aquilo. Gostoso. Muito gostosinho. Se botar numa maionesezinha, então, né? Dá uma mergulhadinha numa maionese e tal. Fica perfeito. Então, acompanhamento aprovado. Agora vamos comer esse hambúrguer laranja aqui, né? Que tô curioso. Então, rapaziada. Eu tô um pouquinho chateado. Porque eu não senti gosto de Free Fire aqui, mano. Tá. Agora eu dei uma outra mordida. Agora ficou mais apetitoso. Acho que esse lado aqui... É, esse lado aqui tá bem mais recheado, cara. O lanchezinho é bem gostoso. O hambúrguer é bem gostoso, mano. É o básico, né, mano? Pão, bacon, cheddar. E tem um molhinho agridoce aqui, né? Com molhinho com gosto um pouco doce. Que é bem gostoso também. Super aprovado o hambúrguer, cara. Agora, bora fazer uma loucura aqui, mano. Bora fazer uma loucura. Vamos fazer uma mistureba aqui, ó. Agora sim, mano. Agora o hambúrguer vai ficar de qualidade. Foi uma boa, hein? Foi uma boa. Então assim, né, demos a nota aí inicial do que a gente achou que fosse ser. Agora vamos dar aqui a nota do que realmente é. O suco, eu não vou avaliar, né, porque o suco meio que pode escolher suco, refrigerante. Tudo vai ter o mesmo gosto de sempre. O nugget, muito bom, delicioso. Aprovadíssimo. O hambúrguer, delicioso também, aprovadíssimo. O hambúrguer tem tudo que eu gosto, né, que é cheddar, bacon, carne. Ele tem um molhinho agridoce, que eu não sei o que é, mas é muito bom. Então assim, de qualidade do lanche tá excelente, tá sabor, tudo, vale muito a pena. Então assim, lanche muito gostoso, nota 10, de verdade, gostei mesmo. Realmente eu senti o fogo de uma partida em cada mordida. Mas agora bora pras decepções, né, porque tem o seu lado ruim, que vem com aquele lance da expectativa x realidade. Então assim, quando eu fui comprar aqui no iFood, é essa imagem que eles me deram. Vocês podem ver aqui que tem uma caixa do Free Fire, tá, uma caixa bem bonita. Um hambúrguer razoavelmente grande, vou até abrir nova guia aqui, ó. É um hambúrguer aqui bem grande pela foto. O hambúrguer aqui na foto tá tão grande, que chega a ser maior do que a embalagenzinha do Nuggets, tá ligado? E a embalagenzinha do Nuggets é grande, tá, mano? Olha isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a embalagenzinha do Nuggets. Aqui, ó, a embalagenzinha do Nuggets. Se o hambúrguer fosse do tamanho da embalagenzinha do Nuggets, pelo menos tava ótimo. Mas não é. O hambúrguer é menor que a embalagenzinha do Nuggets. Dá pra enfiar o hambúrguer aqui dentro. Mas aqui na foto, não. Aqui na foto o hambúrguer tá bem maior, mano. Olha isso. Mas a gente já sabe que é montagem, né? A gente já tem que esperar isso dessas empresas. Aqui vocês podem ver, né, que o Nugget tá até o talo de franguinho. O que não aconteceu, né? Vocês viram que veio, tipo, até aqui só de franguinho. Mas também é aceitável, né? Os caras precisam fazer o marketing deles. Então, assim, o franguinho eu já esperava que ia vir pouco. A única coisa que me decepcionou um pouco foi o hambúrguer ser muito pequeno mesmo. Então eu diria que vale mais a pena comprar o Whopper mesmo. Mas é muito saboroso. Pela experiência, vale isso aqui. O codiguinho é uma parada que é um extra, sabe? Você vai abrir uma caixa misteriosa, pode vir uma coisa boa ou pode vir uma coisa horrível igual a que veio pra mim. Então, assim, é uma promoção bem legal, mas eu não sei. Eu acho que a do Call of Duty foi melhor porque a do Call of Duty vinha uma skin fixa. Você meio que já sabia o que você tava ganhando. E mesmo sendo uma skin fixa que todo mundo que comprar vai ter, era uma skin que era só do BK, sabe? Agora que acabou a promoção, ninguém pega mais. Fica meio raro, né? Já aqui no do Free Fire não, você abre a caixa, vem um item que você pode ganhar comprando pelo jogo também, tá ligado? Eu acho que se pelo menos estivesse vindo nessa caixinha bonitinha, eu acho que seria uma outra experiência, seria bem mais legal. O problema é que a maioria dos Burger King, quando você pede pelo iFood, eles não ligam muito pra isso, sabe? Eles não mandam a caixinha. O do Call of Duty vinha um copo muito bonito do Call of Duty, eles não mandaram copo, tá ligado? E é coisa mínima, sabe? Não vai trazer gasto a mais pra eles, mano. Não custa nada mandar o copinho, tá ligado? Que nem aqui, não custa nada eles mandarem a caixa. Eu tô pagando pelo combo e eu ainda tô pagando a entrega. Então, tipo, não é custo adicional, tá ligado? Mas parece que eles querem economizar um pouco e isso acaba frustrando um pouco a gente, sabe? Porque você espera que vai chegar numa caixinha bonitinha. Ainda mais eu, né, que comprei pra poder gravar um vídeo aqui. Seria muito legal se chegasse uma caixa, você abrisse a caixa, pegasse o hambúrguer. Mas chega aqui numa embalagenzinha normal, o hamburguerzinho todo apertadinho ali com franguinho. Mas é isso, né, cara? Esse é o lanche do BK. Novamente, repito, muito gostoso. R$40,00, né, mano? É o preço que eu paguei pelo aplicativo. Não sei na loja física quanto que é, mano. Pelo aplicativo eu paguei R$40,00. Diz aí se vocês acham que vale a pena ou não. Mas agora eu vou terminar aqui de comer e... Depois que eu terminar de comer, a gente vai jogar um frifa, né? Pra gente poder finalizar o vídeo com chave de ouro, mano. Mas é isso, eu acabei de comer meu lanchinho aqui. E, cara, é um dos melhores lanches do BK que eu já comi, sinceramente. Se esse lanche aqui fosse um lanche fixo do BK, com certeza seria um dos que eu mais compraria, mano. Mas assim, né, mano? Indo pro Free Fire agora, vou ser bem sincero pra vocês. Tem muito tempo que eu não jogo Free Fire. Eu já tive minha época aí de frifeiro, tá ligado? Mas eu acabei dando uma parada porque meu celular tava muito ruim na época. E eu meio que perdi o amor pelos Battle Royale, né, cara? Eu dei uma enjoada de Battle Royale, sinceramente. E muita coisa mudou no Free Fire, né, cara? Inclusive, hoje em dia dá pra você ser até a própria Anitta, né? Caraca, tá dublado em português mesmo, olha. É hora de dar a volta por cima, filho. É isso, né? Dá pra ser a Anitta aqui no Free Fire, mano. Dá pra ser o Alok também, né? Daí assim, eu meio que enjoei de Battle Royale. Mas tem um modo aqui no Free Fire que é muito da hora, mano. Que é o Gladiadores. Gladiador é meio que um modo PvP 1x1, tá ligado? É um mapinha pequeno e você joga contra uma pessoa só. Ou então, se você estiver em dupla com seu amigo, você joga contra duas pessoas, tá? Tipo, 2x2. E é meio que assim. Um dos oponentes vai escolher uma arma, né? No caso, tá na vez dele escolher. Vamos ver qual que ele vai escolher. Tá, ele escolheu a Snipe e a casinha, mano. Então é isso. Aí a gente tem que ver quem derrota o outro primeiro, tá ligado? Ó, ele tá lá em cima. Tomou já. Ai. Tô meio enferrujado nisso aqui, mano. Calma, calma, calma. Tome mais. Ele vai se curar, né? Eu vou tomar um capa aqui, mano. Tô em desvantagem de... Ih, o cara foi... O cara foi se curar ali do nada, mano. Que isso, velho. Enfim, começamos bem, mano. Então esse modo aqui eu acho bem da hora por causa disso, tá ligado? Ele é um modo mais simples, tá ligado? 1x1, mais rápido. Battle Royale eu não tanco mais não, velho. De verdade, mano. Eu não aguento mais jogar Battle Royale. Cadê o maluco, velho? Cadê o maluco? Ai! Muda! Foi de base, hein? Agora sou eu que escolho, né, mano? Vamos colocar uma 12zinha, vai, mano? 12zinha é legal, mano. Eu não sou muito bom de 12, não. Na real, eu não sou bom de nada, né, cara? Mas vou botar 12 aqui. Corre muito risco de eu tomar uns balaços pra esse maluco de 12. Você vai ter que vir. Vou ficar aqui te esperando. Olha lá, ó. Tava esperando o safadinho, velho. Safadinho, fi. Vem, pode vir, pode vir. Ih! Ih! Toma esse capa brabo aqui, fi. Comenta aí o que vocês acharam desse balaço aqui, mano. Toma, tomou um... Toma! Eita, rapaz! Tô lascado aqui agora, hein? Tô lascadinho, hein? Ai, meu Deus! Minha mira travou! Ô, velho! O ruim de jogar em emulador é isso, mano. A mira travou e eu não lembro qual que é o botão que tira... Que desbuga a mira, velho. Eu acho que se eu apertar o tabzinho e destabar, eu acho que deve voltar, né, mano? Mas é isso. O cara botou umas SMGzinha aqui agora. Brabo. Ele provavelmente deve estar metendo curas agora, né? O que? Eita! Meu boneco deitou do nada. Achei que eu tinha morrido, velho. Olha isso. Subiu um capim ali no final. É o boiar, né, cara? É pra isso que serve o Free Fire, né, mano? Pra gente fazer vários boiás na vida, né? Os verdadeiros boiás são os combos do Burger King que a gente compra pelo caminho, né, mano? Mas assim, eu acho que esse modo aqui no Free Fire é muito da hora. Mas é mais da hora se tu jogar no celular mesmo, né? No caso, eu sou péssimo jogando jogo no celular, mano. Aí o jogo tá me oferecendo aqui pra mim gastar dinheiro? Não, obrigado. Mas é isso, cara. Esse foi o combo do Free Fire aí do Burger King. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você ainda joga Free Fire em 2023, né, mano? Eu vi que muita gente parou de jogar o Free Fire. O Free Fire não tá mais naquele auge que ele tava há uns anos atrás, né, mano? Então comenta aí se você ainda joga. E comenta aí também o que você achou do combo do Burger King e aí do Free Fire. Se você já comeu, se você vai comer. Vídeozinho um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui, mano. Quem quiser me adicionar no Free Fire aí, mano, é a Ilux, ó. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Quem assistiu até aqui. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.